Mas ainda bem, que a resposta vem do céu E a última palavra, quem determina ainda é Deus Alguém diz só estou aí, mas Deus diz tem vida aí E eu vou restituir A esperança para a árvore cortada Novamente crescerá Há o cheiro das águas e esse caso envelheceu Na terra só is, ou se o seu tronco morreu Ou sabem o que Deus diz Ainda há esperança, a alegria vai chegar E tudo novamente irá voltar ao seu lugar Água já está presente e vai começar a regar Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar Eu fui uma árvore cortada Mas ainda bem, que a resposta vem do céu E a última palavra, quem determina ainda é Deus Alguém diz só restou raiz Mas Deus diz tem vida aí E eu vou restituir Ainda há esperança para a árvore cortada Novamente crescerá, novamente crescerá Há o cheiro das águas e esse caso envelheceu Na terra só is, ou se o seu tronco morreu Ou sabem o que Deus diz Ainda há esperança, a alegria vai chegar E tudo novamente irá voltar ao seu lugar Água já está presente e vai começar a regar Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar Eu fui uma árvore cortada Mas há o cheiro das águas e Deus minha vida restaurar Restaurou os meus sonhos, restaurou a minha fé E sobre a minha saúde ele me colocou de pé Restaurou a minha casa e toda a minha família E hoje todos nós o servimos com alegria E toda vez que eu escutava alguém dizer Até tinha estrutura, mas veio a morrer Me lembrava da promessa Pra não desanimar Essa promessa me dizia Essa promessa me garantia Que ainda há esperança Para a árvore cortada Novamente crescerá Há o cheiro das águas e esse caso envelheceu Na terra saiu Ou se o seu tronco morreu Ou se a voz de Deus que diz Ainda há esperança A alegria vai chegar E tudo novamente irá voltar ao seu lugar É que a água está presente E vai começar a regar Vai ser tão lindo o testemunho Que você irá contar Eu fui uma árvore cortada Vai